Todas as pessoas terão certamente maus momentos, agora aqui trata-se de um caso que nunca deveria ser admissível e que se calhar não está a ser sequer conhecido no contexto daquele trabalho. Nuno, como é que um estudante de matemática, alguém que estuda anos e anos de matemática, acaba por se tornar escritor, a propósito estamos a falar do livro O Espião Português, agora publicado e que creio, aproveito já para lhe perguntar, que é o início de uma trilogia. Sim, se tudo correr pelo melhor serão três livros, a trilogia se chama-se Trilogia Freelancer, este é o primeiro volume, o Espião Português. O meu gosto pela escrita vem essencialmente do gosto pela leitura, eu fui habituado desde muito novo a ler e a partir daí comecei a tentar escrever alguma coisa, já tinha feito, ainda estava na universidade a estudar, a tirar o curso de matemática, quando tentei escrever um primeiro ensaio de um livro, não ficou lá muito bem. Felizmente tive a sensatez de pôr o projeto de parte e aguardar para que um momento mais oportuno viesse e depois resolvi então pôr mãos à obra. E este Espião Português, a história trata-o o quê? O Espião Português é um romance policial de espionagem sobre um alto funcionário do Ministério dos Delegados Estrangeiros Português, o diretor do Gabinete de Informação e Imprensa, que utiliza as viagens que faz ao lado do ministro como disfarce por uma vida paralela. Ele trabalha para uma agência semigurvernamental que tem laços ao MI6, que é o Serviço de Inteligência Britânico, e no decurso de uma dessas viagens, nomeadamente a primeira, daí a presença de Estocolmo aqui na capa, ele vai se envolver, vai fazer uma descoberta que o vai levar a envolver numa espécie de conspiração, que depois o vai levar a viajar por diversos países. É um livro em que eu tentei fazer uma mistura entre o contemporâneo e um tom mais clássico. O livro desenrola-se em cenários muito clássicos como Viena da Áustria, o Palácio Riel Sueco, o próprio segmento de Itália passa-se num hotel já bastante antigo, e contrapor isso com um estilo mais contemporâneo, um estilo mais rápido dentro do suspense e do policial. É, ao fim e ao cabo, também um livro sobre valores portugueses, já que o André, que é o protagonista do livro, tem origens portuguesas, e trata-se essencialmente de família, amor e confiança e amizade, que acho que são valores que hoje em dia não damos tanta importância quanto devíamos dar. E a matemática, serviu-lhe para ajudar a compor todo esse enredo? Não, sinceramente não, mas eu tive uma professora no 12º ano, a minha professora português, foi uma professora que em termos de escrita e de linguagem teve uma importância bastante grande na minha formação, que dizia que achava que a escrita ou a linguagem e a matemática exigiam o mesmo nível de abstração. Eu fui para a matemática por questões, eu era um bom aluno a matemática e resolvi enverdar por ali. Era igualmente bom a português quando estava na escola, tinha mais ou menos as mesmas notas. Acho que uma coisa não tem que estar desassociada da outra, não é por termos uma formação mais científica que temos que ser maus escritores, ou não é por uma pessoa que tem uma formação dentro das letras, também não poderia ter dado um bom cientista. Acho que as coisas não são assim tão estanques e acho que o livro, o próprio Prémio Leia, da semana passada também, tem formação na área das ciências, portanto é mais um exemplo, como uma coisa não está assim tão separada da outra. Paulo Espírito Santos, e o enredo dos portugueses para 2013, com estas mensagens que apontam num sentido de esperança...